O meu canal vai ser apagado e provavelmente não vai ser o único. Supo todos, o meu nome é Wanti e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou aqui para falar de um assunto muito, muito sério. É sobre o artigo 13, que eu passo já a explicar o que é. O artigo 13 é basicamente uma proposta da União Europeia sobre direitos de autor criada com o objetivo de proteger melhor a criatividade e de encontrar formas eficazes de os tentores de direitos de autor proteger o respectivo conteúdo online. Isto afeta o online, pessoal. O digital. No dia 12 de setembro essa lei foi aprovada. Mas em que é que isso me afeta a mim, afeta a vocês, afeta as pessoas na União Europeia? Primeiro de tudo, a Google provavelmente deixará de existir como existe neste momento na União Europeia. Redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, o que seja, vai levar a restrições e provavelmente também poderá ser bloqueado. E muita gente está a dizer que isto é o fim da internet. E eu concordo. O próprio YouTube mandou-me um e-mail a dizer para vos falar disto. E vocês sabem que a merda é séria quando o YouTube manda um e-mail a dizer olha, tens que falar sobre isto. Se o YouTube está preocupado, eu também tenho que estar preocupado. Este foi o e-mail que eles me enviaram. Olá, Ant. Imagina uma internet na qual os teus vídeos já não podem ser vistos. Imagina uma internet sem os seus criadores favoritos. Imagina uma internet na qual novos artistas nunca poderão ser descobertos. Isto pode acontecer na Europa. O artigo 13 faz parte de uma nova diretiva da União Europeia sobre direitos de autor criada com o objetivo de proteger melhor a criatividade e de encontrar formas eficazes de os tentores de direitos de autor protegerem o respectivo conteúdo online. Para que fique claro, nós apoiamos os objetivos do artigo 13. Eles provavelmente têm que dizer isto ou não podem dizer que são contra, senão... No entanto, a atual proposta do artigo 13 do Parlamento Europeu irá criar consequências não intencionais significativas. Ameaça impedir milhões de pessoas na Europa de carregar conteúdos em plataformas como o YouTube. Os visitantes europeus perderiam acesso a milhares de milhões de vídeos de todo o mundo. Vou-vos explicar melhor o que é que isto é, caso estejam confusos. Imaginem que vocês usam uma imagem, por exemplo, do Shrek e apoiem no Twitter. Vocês podem ser processados por isso, por causa dos direitos de autor. Agora, o que me faz confusão é como é que esta lei só vai ser aprovada no digital e não é aprovada em todo o lado. Porquê só no digital? Porquê só na internet? O próprio criador do World Wide Web está contra o artigo 13. A pessoa que criou a internet, o sítio onde nós estamos neste momento, é contra isso. E se ele é contra isso, como é que nós não a vemos de ser? Porque para o pessoal que está a dizer... Ah, filhos da puta, agora vocês vão ficar sem YouTube, né? Vão trabalhar agora que se fodem. Isto me afeta só a mim, pessoal, eu estou tranquilo. Vai afetar mais o pessoal que consome do que o pessoal que faz. Porque o pessoal que consome não vai só perder o YouTube. Vai perder o Facebook, vai perder o Instagram, vai perder o Twitter, vai perder tudo. Não sou só eu, ou o PewDiePie, ou o caralho que se fodem. Somos todos nós, pessoal. Isto não é só sobre o YouTube. Nós temos que nos unir e, obviamente, estar contra isto. Na minha opinião, isto é um boicote. De quê? Dos mídias tradicionais, das labels de música tipo Sony e Universal, porque, supostamente, não estão a receber dinheiro suficiente. As labels de música acham que não estão a ganhar dinheiro suficiente do YouTube e, então, já estão a tentar há imenso tempo que esta lei ande para a frente para, finalmente, poderem fazer, realmente, o dinheirinho que merecem. Porque já não são multimilionários, não têm bilhões e bilhões de euros, ou de dólares, ou o que seja. Não. Queremos mais. Também soube que uma das últimas pessoas a aprovar esta lei era portuguesa. Portanto, se estivesse a ver este vídeo, pessoa, que eu não sei o teu nome, pensa na revolução que isso poderá causar na Europa. Não vai acontecer só em Portugal, vai acontecer na França, vai acontecer na Inglaterra, ainda. Vai acontecer na Alemanha, vai acontecer na Espanha, vai acontecer na Europa inteira. Isto é preocupante. Não é uma coisa que nós olhamos, ah, está-se bem, foda-se. Não. Para vocês terem a noção, uma das pessoas mais importantes nesta lei festejou quando a primeira fase foi aprovada e depois, quando perguntaram se eles sabiam em que é que a lei consistia, ele disse, não, não fazia ideia que era isto. Como é que uma pessoa está a apoiar esse artigo, está a apoiar essa lei, festeja quando ela é passada e não sabe sobre o que é que ela se trata? Nós temos esse tipo de pessoas na União Europeia a decidir isso por nós. Não faz sentido nenhum. Houve pessoal que já fez várias petições, eu acho que a maior neste momento tem 3 milhões e 200 mil pessoas já assinaram essa petição, mas honestamente não vamos lá com petições, pessoal. Levem isto da maneira que quiserem com o que eu diga, mas isto só vai lá com uma revolução, seja em Portugal, seja em França, para preservar os nossos direitos da internet, para poder postar as imagens que queremos, para poder fazer piadas com o que quisermos, porque é isso que a internet é baseada e não em temos que sacar o máximo de dinheiro que conseguimos das pessoas, é isso que está a acontecer. Se isto passar, não vai haver Google Imagens. Google Imagens não vai existir. Todas as imagens têm direitos de autor e a própria Google disse que não tem meios para suportar os custos de comprar todas as imagens do banco deles, para poder literalmente só estar disponível na Europa. Não lhes compensa o risco financeiro. Por isso é que a Google e muitas outras empresas estão a pensar em tirar o pé da Europa e deixar a Europa na merda. E eu não julgo o YouTube, não julgo a Google, não julgo qualquer outra rede social. Eu faria o mesmo. Não faz sentido estarem por esta lei sem sequer pensar nas consequências. Há outro artigo também, que é o artigo 11. Esse não afeta tanto nós consumidores, nem criadores de conteúdo, mas afeta... Também nos pode afetar, quer dizer. Que é o artigo 11 consiste em... Eu vou explicar, tenho que ler, mas espera. Serviços em linha são proibidos de permitir ligações a serviços de notícias nas suas plataformas, a menos que obtenham uma licença para criar ligações para as notícias. Ninguém pode partilhar hiper-ligações para sites de notícias, porque senão podem ser processados. Onde é que esta merda faz sentido? Partilhaste o link do meu site, vou-te processar. Naná, estás parvo? É isto, pessoal. E quem é que não sai prejudicado? A televisãozinha, os jornais, os sites de notícias, nenhum deles sai prejudicado. Isto é uma coincidência? Não, claro que não é. Claro que convém aos mídias tradicionais como a televisão e sites de notícias e tudo mais irem para a frente com esta lei, porque eles sabem que vai prejudicar e vão eliminar a concorrência, porque quer queiram, quer não, nós youtubers somos concorrência para a televisão. E eu não digo isto de ânimo leve, porque eu preferia ser amigo da televisão do que ser concorrente da televisão. Acho que ganhávamos mais em estar juntos do que sendo inimigos, mas se é a guerra que a televisão quer, a televisão já comprou a guerra. Não é à toa que mais de um ou dois youtubers portugueses têm mais visualizações que a televisão, e a televisão sente isso, obviamente. Houve uma palestra em que, eu não vou dizer o nome do canal da televisão, mas que uma representante desse canal da televisão disse que o objetivo dos youtubers é chegar à televisão, e é por causa disso que os youtubers têm sucesso. Bitch! Mas bom, eu estou a devagar. Falem com quem conheçam, perguntem, falem com os vossos pais, expliquem-lhes o que é que está a acontecer, porque isto não é uma coisa mínima. Eu, como criador, vou ficar sem o YouTube, basicamente os meus vídeos vão ser bloqueados, os vídeos do vosso youtuber favorito vão ser bloqueados na Europa, vocês vão perder contas de Instagram, vão perder... não vamos ter acesso a nada. A Susan Buadjiki, eu não sei se o nome dela é assim, ela fez um post no blog dela que diz o seguinte. Temos o exemplo do hit de música global de Espacito. Este vídeo contém vários direitos autorais, variando de gravação de som a direitos de publicação. Embora o YouTube tenha acordos com várias entidades para licenciar e pagar pelo vídeo, alguns dos detentores de direitos permanecem desconhecidos. Essa incerteza significa que teremos que bloquear vídeos, como este, para evitar a responsabilidade de acordo com o artigo 13. Multiplica-se esse risco pela escala do YouTube, onde mais de 400 horas de vídeo são enviadas a cada minuto e as possíveis obrigações podem ser tão grandes que nenhuma empresa poderia assumir um risco financeiro. Eles estão a dizer, nós não podemos correr esse risco de gastar tanto dinheiro só para nos mantermos presentes na União Europeia. Claro que não, meu! E a seguir ela diz, já tomamos medidas para tratar da violação de direitos autorais pelo desenvolvimento de tecnologia, como o nosso programa Content ID, para ajudar os detentores de direitos a gerenciar seus direitos autorais e ganhar dinheiro automaticamente. Eu sou uma das pessoas que sofre mais com Content ID. Para quem não sabe o que é o Content ID, é, por exemplo, eu estou a ver um vídeo, os meus vídeos de reação, onde vejo um vídeo engraçado, muitas das vezes eu perco os direitos desse vídeo porque estou a usar vídeos que estão registados numa plataforma qualquer, numa base de dados qualquer, como este vídeo pertence a esta pessoa e o Content ID serve para identificar esses vídeos, passar a monetização que era minha, para a pessoa que detém os direitos de autor. Dois em dois vídeos ou três em três, eu levo com isso e até agora estou bem. Eu não me importo. Claro que sim, se a pessoa tem o direito para aquele vídeo, tem todo o direito de ficar com o dinheiro que é feito daquele vídeo. Eu concordo completamente com isso e até agora tudo funcionava bem. Agora, até o momento, usamos o sistema para pagar aos detentores de direitos mais de 2.5 bilhões pelo uso de terceiros do seu conteúdo. Eles já dão 2.5 bilhões de dinheiro feito de vídeos de criadores às pessoas que detêm o direito de autor. Como é que ainda querem esmagar mais isso? Para que nós, o quê? Nós não podemos fazer nada, então. Tem que fazer vídeo com fundo branco, sem mostrar nada, só falar para a câmera. Só assim é que elimina o risco de ser processado. Vocês não podem partilhar uma imagem no Twitter. Não podem. Mas eu vou vos deixar com o vídeo oficial do YouTube para vocês perceberem melhor. Article 13 could mean that YouTube is forced to block millions of existing and new videos in the EU. It could drastically limit the content that you can upload to YouTube in Europe. This would be especially hard for creators and artists since many types of videos could be blocked. Those include educational videos, lots of official music videos, fan music covers, and mashups, parodies, and more. So, what would happen with Article 13? Platforms like YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Reddit, and Snapchat liable at the moment of upload for any copyright infringement in uploads from users, creators, and artists. Platforms, including YouTube, would be forced to block the majority of uploads given the uncertainty and complexity of copyright ownership. So what does this mean for me as a YouTube creator or artist in the European Union? If you're in any of the 28 member states of the EU, YouTube and other platforms may have no choice but to block your existing videos and prevent you from uploading new ones in the European Union. Vocês ouviram o que ele disse? Eu, como criador, vou ter os meus videos anteriores bloqueados injustamente e os novos também. Basicamente, o YouTube vai deixar de existir na Europa. Nós, a nossa geração, está preparada para sofrer uma cena assim, pensem bem, reflitam nisto. Nós não estamos prontos para lidar com o desaparecimento disto tudo. Não estamos. A nossa vida depende da internet. É assim que nós comunicamos. É assim que nós comunicamos com o pessoal que está lá fora, com familiares. Isso vai ser tudo bloqueado. Pensem bem nisso. Por fim, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre o artigo 13, vão a youtube.com barra save your internet e verem realmente as mudanças drásticas que poderão vir a acontecer se esta lei for aprovada. Podem assinar esta petição, embora eu não sei se vai adiantar de alguma coisa. Procurem, investiguem, eu estou a fazer o mesmo. Se isto for para a frente, vamos começar a ter que usar alternativas ao youtube, ao facebook, ao instagram, ao snapchat, ao twitter. Vão ser feitas redes sociais próprias apenas para a união europeia. Isso vai demorar muito tempo a ser feito e até lá, acho que ninguém vai ter paciência para aguentar, meu. Eu não sei se me fiz bem entender, pessoal, porque isto é um tema que me está a afetar muito, como vocês devem perceber, não é? Porque isto põe em risco todo o trabalho que eu construí nestes últimos 10 anos no youtube. Pode ir assim, embora. se tiverem há um pai ou um tio ou um primo que esteja dentro disso, dentro desta política, dentro desta cena toda da união europeia ou o que seja, falem com eles, mostrem-lhes este vídeo. As notícias não estão a falar disto, a televisão não está a falar disto, é só pensarem porque é que não estão a falar disto, pessoal. Se isto for aprovado, entre em vigor já em janeiro do próximo ano. Está mesmo, mesmo perto. Enfim, pessoal, este foi o vídeo, eu peço imensa desculpa ter-vos dado este vídeo logo a seguir ao vídeo da minha nova casa, mas isto é um assunto mesmo, mesmo urgente. Avisem os criadores, avisem toda a gente, não podemos deixar isto morrer porque se for para a frente sem ninguém saber, vai ser muito difícil voltar atrás. O vídeo vai acabar por aqui, pessoal. Não sei, não sei, não sei, não sei.